A Vanessa foi pra cima da Babi no jogo da Discord, você acha que ela deixou barato? Não deixou não, mas foi com classe, é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá? Agora dá pra dizer com toda certeza, a Vanessa não está mais no grupo onde tem o Zé Love, a Babi, Fernandas, não tá mais nesse grupo, não tá mais nesse grupo, certeza, depois desse jogo da Discord é impossível ela permanecer lá. Deixa o joinha, se inscreva no canal, mais de 70% da galera que assiste os vídeos aqui não tão inscritas, tá? Aquele apoio pra gente não custa nada. Bora ver aqui um momento. Também acho. Também acho, sabe? Assim, ela não faz o leve trás, na maioria das vezes, ela não conta as coisas nesse sentido, mas ela, quando pega uma informação, ela vai lá no outro grupo, vai lá, porque ela quer ter um bom relacionamento, porque ela não quer ser votada por essa galera, ela quer estar no grupo do Zé, mas ela não quer ser votada pela galera do Sasha, né? E aí ela quer ter esse bom relacionamento. Ela fica mais com a galera do grupo do Sasha do que com a própria galera dela, entende? Se ela for alvo, em vez dela se juntar com o seu grupo e arranjar estratégias pra se defender, ela prefere ir no outro grupo, falar com cada um pra tentar mudar o voto e jogar o voto em outra pessoa do grupo dela, porque é o grupo dela que se dane, entende? Então é uma pessoa egoísta que só pensa nela, não pensa no grupo, realmente não merece estar em grupo, mas ela não tem a confiança do grupo do Sasha também. E aí? Vai virar aí uma pessoa que vai flutuar até cair na roça e ser eliminada.